A música do verão é com vocês, quero ouvir, oi, eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Tira o pé, sai do chão Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro Chama a sua liga, galera Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro slides, foto, chocolate Vítico, bate, mete, 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 mete Mete, 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 mete Adoro quando tem uma festinha em piscina Taca, lança na mente e fica logo soltinha Eu adoro Porta com lança na mente e fica logo soltinha Vai tá malvadão, o bota no dão Vai tá malvadão, você, o bota no dão Eu adoro quando ela mete o ovo Mas eu adoro quando ela mete o ovo Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, 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 mete Eu adoro quando ela mete o tari e piscina Tá com lançar na mente, fica logo soltear, eu adoro Na maca com gordo, fica logo soltear Vai tá malvadão, o bota tudão Vai tá malvadão, bebê, o bota eu adoro Quando ela mete o ovo, mas eu adoro Comeu o passinho, comeu o passinho Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, 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 chama ai que eu quero ver, vambora Mete, é pra meter aonde, Japinha? Vai, bebê, vai, bebê, vai Mete seu cachorro, mete seu cachorro Mete dança, morena, vai! Mete seu cachorro, mete seu cachorro Quem gostou faz barulho, aê!